Deus falou pra Davi assim, aí Davi, falei uma coisa pra tu, escuta o que eu vou falar, se você não se preocupa com o seu nome, isso é problema seu, mas você não vai sujar o meu, não vai, ninguém vai falar mal a meu respeito Davi, por um comportamento seu, você vai ser responsabilizado pelo que você fez, seu menino morre, da sua casa, a espada não se aparta mais, e você botou o chifre no Urias escondido, e vão botar você em praça pública. Preste atenção, morte do filho, espada na casa, e chifre, e Deus ainda disse que perdoou o pecado dele, perdoar o pecado é uma coisa, tirar de você a responsabilidade é outra, então seja responsável e não culpado, qual é a diferença do culpado pro responsável? É que o culpado costuma transferir responsabilidade pros outros, e o responsável assume, quando o culpado quebra um copo, o que que ele fala? Quem botou esse copo aqui? Eu falei que aqui não é lugar de copo, agora passei aqui, o copo caiu!